E rapaziada, mostrado no canal, aberto mais um grupo dos amigos dos patrocinadores Dessa vez valendo 3R8, cara, doação de 60 reais Quer ver mais um pouquinho de perto a arma? Deixa eu mostrar alguns detalhes pra você Tá aqui a criança, gente, R8, PCP da Rossi Fodash, que vocês conhecem já do canal Mostra só as coisinhas pra ela, pesa 3,5kg, um peso bacana, não é uma arma muito pesada Ela é uma arma muito grande, 1,10m o tamanho dela Ela vem com dois magazines desse, com capacidade pra 8 tiros Cara, e esse magazine é muito bom porque ele é muito grande Cabe os chumbinhos maiores, isso é muito bom pra gente que gosta de chumbinho pesado e chumbinhos fodásticos 350 metros por segundo, essa criancinha joga o chumbinho, cara Isso é muito, extremamente rápido, tá beleza? A gente coronha de madeira toda no detalhe, é linda demais, tá beleza? Aqui você vai encher Aí lá pro mundo, abri com essa proteção que é pra evitar sujeira, né? Que a minha caiu lá no fim do mundo, mas não tem problema, é erro de gravação Tá beleza? Se a gente quiser participar, manda mensagem no WhatsApp do canal Que a doação é de 60 reais, valendo 3 dessas, tá beleza? E a Luneta Hiro também tá lá no grupo dos amigos patrocinadores da Luneta Quem que quiser participar, é 20 reais a doação, valendo 6 Lunetas Hiro, cara Isso aqui é o parasol, que o pessoal fala que ficou grande, ó Você ganha 4 dedos de Luneta, que ela começa a partir daqui Mais um tanto que fica linda, tá beleza? Manda mensagem no WhatsApp do canal, você não quer participar? Que eu mando as coordenadas pra vocês Duvida que o pessoal tem, quando é que é o sorteio? O sorteio é assim que fechar os 200, beleza gente? Tiago, eu mando mensagem pra tu, manda só uma mensagem Tiago, eu quero participar do grupo da R8 Pronto, você não manda mais outra mensagem pra mim E espera eu até te responder Sempre que você mandar mensagem pra mim Manda, espera eu te responder Não manda outra mensagem antes de eu te responder Senão demora mais, beleza? Isso é um aviso bem importante Manda mensagem, Tiago, eu quero participar Que eu mando as coordenadas pra você, beleza? Bem simples, tá bom? Abração, beijo na bunda, se inscreve no canal Dá aquele like e adoe!